E aí, como é que você se sente? Só me conta como foi sem mim, na primeira farra Quem deixou de beber e dirigiu por você, até sua casa Só me conta que vai dividir contigo, o último pedaço e o outro lado do fone de ouvido Esse coração aí, tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo, é de mim Esse coração aí, tá sendo ignorante Pra me esquecer, vai precisar de um transplante Esse coração aí, tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo, é de mim Esse coração aí, tá se fazendo de bobo Pra me esquecer, vai precisar de um transplante Luiz Henrique, divulgações Esse sim é moral Só me conta quem vai dividir contigo, o último pedaço e o outro lado do fone de ouvido Esse coração aí, tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo, é de mim Esse coração aí, tá sendo ignorante Pra me esquecer, vai precisar de um transplante 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 Obrigado.